Pessoal, um inscrito pediu para eu dar uma volta inteira aqui. No momento eu consigo abrir. Vê, você quer ir? A Bia não vai. Por aqui, ó. Pra lá. Tá. O carro quer assim, cara. É que tá, gente? Você dá a volta? O carro quer ir? Não vai descer aí, né? Achei que tá aí que não vai pro foguinho, né? Aí já dá uma paradinha, já. Uma paradinha. Eu acho que ele não tá nem me vendo, ó. Fazer uma acelerada. Eu acho que eu consigo dar uma volta. Não consigo dar mais nenhuma volta aqui. Fazer uma corrida direta aqui, agora. Nossa, o Caí que tá bem. O Caí que tá bem, cara. Difícil, né? É, parece que não. E aquele carinha que deu uma de volta também, meu? De branco? Caramba. Ah, você tem que respirar pelo nariz. Você dá pela boca. Inspira, respira. Ah, tem que beber uma água, hein? Difícil, né, cara? Você tem que treinar. Queria até dar mais uma volta? Não, mas agora bebeu uma água, né? Bebeu uma água pra descansar. Angelo! Consegui! Dá a volta inteira! E corri, né? A Bia também é cansadinha hoje, aí no quesinho. Tem que beber só tudo água.